Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu sempre transmito a liturgia da palavra da Igreja Católica em meus endereços telemáticos. E transmito de forma antecipada para colaborar com nossos amigos, os presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. Acesse então o meu blog, meu Youtube, Facebook, Instagram. É só digitar arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19. Muito fácil, né? Arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19. E você vai aos meus endereços telemáticos. Liturgia referente ao domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. 31 de dezembro de 2023, o último dia do ano. A cor dos parâmetros litúrgicos é branca, conforme eu estou exemplificando aqui, estou simbolizando. No rito temos o glória, o creio, o prefácio do Natal e o ofício da festa. Antífona da entrada. Os pastores foram apresentados. Aliás, retificando. Os pastores foram apressados. E encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Lucas, capítulo 2, versículo 16. É de onde foi retirada a antífona. Coleta. Rezemos. Coloquem suas intenções. Ó Deus, que nos destes os luminosos exemplos da Sagrada Família. Concedei que, imitando em suas virtudes familiares e em seu espírito de caridade, possamos gozar um dia dos prêmios eternos, nas alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos do 3º ao 7º, 14 ao 17a. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai e alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que a junta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 128, versículos do 1º ao 2º, 3º, 4º ao 5º, Refrão 1º, Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repitamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3º, versículos do 12 ao 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos, por isso revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também, mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, em ação de graças. Tudo que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Por isso é bom e correto no Senhor. Pois não intimidez os pais, pais, não intimidez os vossos filhos para que eles não desanimem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com Colossenses capítulo 3, versículo 15, depois proclamá-lo com Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bem disse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando o jovem tinha casado e vivera sete anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos, não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir em tudo conforme a lei do Senhor voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos saber um pouco mais sobre a palavra do evangelho. Temos aqui na Bíblia sagrada edição pastoral todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer duas rolas ou dois pombinhos em lugar do cordeiro conforme Levítico 5, versículos do primeiro ao oitavo. O Messias nasce como dominado em lugar pobre e vem pobre para os pobres. Simeão e Ana também representam os pobres que esperam a libertação e Deus responde a esperança deles. O cântico de Simeão relembra a vida e missão do Messias. Jesus será sinal de contradição isto é julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos. Conforme Lucas 6, versículos do 20 ao 26. Temos mais uma reflexão antes de falar do Antônio Carlos Santini. Uma das mensagens mais belas da revelação divina é a de que a família é um projeto de Deus conforme texto do Frei Júnior Mendes franciscano. Na primeira leitura eclesiástico capítulo 3 versículos de 2 ao 6 e de 12 ao 14 e 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 ressalta as bênçãos divinas que surgem desta instituição e apresenta dicas para uma vida abençoada em família. O Salmo 127 chama de felizes os que trilham o caminho de Deus com destaque para a dimensão familiar. A leitura dos Colossenses, da carta aos Colossenses, capítulo 3 versículos do 12 ao 21 apresenta as virtudes que ajudam na convivência em um lar com a premissa de que tudo deve ser realizado tendo Deus como centro de tudo. Assim também o Evangelho afirma quando narra São José e Maria Santíssima levando o menino Jesus ao templo para cumprir a lei de Deus. A Sagrada Família é exemplo e modelo de realização da lei da vontade de Deus e seu sonho para a humanidade. Agora temos o comentário de Antônio Carlos Santini liderança da comunidade católica Nova Aliança e-mail santini arroba novaalianca.com.br Ele diz e o menino crescia Lucas do capítulo 2 versículos do 22 ao 40 e o menino crescia no dia festivo da Sagrada Família a igreja chama a nossa atenção para um fato que poderia passar despercebido Jesus o filho de Deus que se encarnou precisou de um ninho de proteção a casa de José e de Maria foi ali que Jesus encontrou as condições de crescimento integral pois segundo São Lucas ele crescia em estatura sabedoria e graça isto é no corpo na mente e no espírito é admirável a colaboração de Maria e de José para a obra da salvação da humanidade Maria além de lhe doar o abrigo de seu ventre sagrado deu a Jesus o sangue e o leite seu carinho e apeto mas também ensinou o menino a andar cantou-lhe cantigas de Ninar rezou com ele José o justo foi para Jesus o modelo masculino viriu passando-lhe um timbre de voz o ritmo da fala o balanço no andar mais ainda leu para Jesus a escritura sagrada ensinou-lhe a profissão proveu o seu pão de cada dia o Papa João Paulo segundo comenta com autoridade paterna sobre Jesus Deus terá comunicado também a José o amor correspondente aquele amor que tem a sua fonte no pai do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome reflete ainda o Papa João Paulo segundo sobre a família de Nazaré obrigado uma vez que a essência e as funções da família se definem em uma última análise pelo amor e que a família é confiada a missão de guardar revelar e comunicar o amor qual reflexo vivo e participação do amor de Deus pela humanidade e do amor de Cristo pela igreja sua esposa é na sagrada família nesta originária igreja doméstica que todas as famílias devem espelhar-se nela efetivamente por um misterioso desígnio divino viveu escondido durante longos anos o filho de Deus ela constitui portanto o protótipo e o exemplo de todas as famílias cristãs em nossos dias a família tem sido alvo de poderosos ataques do mal é verdade que nós temos colaborado com essas agressões especialmente quando permitimos que o tempo de oração familiar e partilha da palavra de Deus seja trocado pela televisão e outras formas de diversão e desperdício do tempo precioso por isso mesmo é um convite inadiável a conversão de nossas famílias reorientando para Jesus Cristo nossos projetos de vida não apenas a família de Nazaré mas também a nossa é uma sagrada família e não podemos lançar aos porcos aquilo que é sagrado para Deus orai sem cessar irmãos e irmãs eu e minha casa serviremos ao Senhor livro de Josué capítulo 24 versículo 15b vamos aos santos do dia 31 de dezembro santa melânia matrona romana melânia a jovem para não confundir com o nome da sua avó pertencia a nobre james valéria com o marido piniano mudou-se para jerusalém e fundou uma espécie de comunidade monacal segundo o estilo dos orientais do século quinto faleceu na cidade santa em 440 após ter dado tudo aos pobres santa melânia agora santo do dia 31 de dezembro são silvestre primeiro são silvestre primeiro foi papa foi papa e foi o primeiro papa de uma igreja que não devia mais se esconder nas catacumbas por causa das perseguições dos primeiros séculos então já não havia mais aquela corrida para se esconder no ano 313 durante seu papado o africano milsíades e os imperadores constantino e licínio deram plena liberdade de culto aos cristãos no dia seguinte foi precisamente silvestre a ocupar o sólio de pedro silvestre sacerdote romano cuja data de nascimento se ignora segundo o liber pontificalis era filho de um certo rufino romano ele foi artífice da passagem de roma pagã para roma cristã olha olha que importância temos aqui de são silvestre foi artífice da passagem da roma pagã para roma cristã e aquele que presenciou a construção das grandes basílicas por obra de constantino ainda segundo liber pontificalis por sugestão do papa constantino fundou a basílica de são pedro na colina vaticana sobre um templo pré existente dedicado a apolo onde sepultou o corpo do apóstolo são pedro graças as boas relações entre silvestre e constantino surgiram a basílica e o batistério de são joão em latrão perto do ex palácio imperial onde pontifice começou a morar a basílica de cessório basílica de santa cruz em jerusalém e a basílica de são pedro extramuros no entanto a memória de silvestre é ligada principalmente a igreja em títulos equite que recebe o nome de um presbítero romano que se diz tenha construído esta igreja sobre sua propriedade ela ainda existe nas proximidades das termas de trajano ao lado da domus áurea ao invés não se sabe se silvestre participou das negociações sobre os donatistas de arles e o arianismo no primeiro concílio ecumênico da história ocorrido em Nisseia no ano 325 segundo alguns ele nem teve a possibilidade de intervir entretanto ele deve ter gozado de grande impacto entre seus conterrâneos tanto que ao morrer foi honrado publicamente com o título de confessor aliás ele foi um dos primeiros a receber este título atribuído a partir do século IV a quem tivesse transcorrido uma vida sacrificada por Cristo mesmo sem martírio além do mais este Papa sem dúvida contribuiu para a evolução da liturgia durante o seu pontificado provavelmente foi escrito o primeiro martirológio romano o nome de Silvestre é ligado também a criação da escola romana de canto o Papa São Silvestre é o padroeiro da ordem cavalheiresca chamada milícia dourada ou também espora de ouro que segundo a tradição foi fundada pessoalmente pelo imperador Constantino I após vários acontecimentos ao longo dos séculos o Papa Gregório XVI em 1841 no âmbito de uma ampla reforma das ordens equestres separou a milícia dourada da ordem do Papa São Silvestre assegurando-lhe dignidade e estatutos próprios em 1905 o Papa Pio X acrescentou outras modificações que vigoram ainda hoje a ordem prevê quatro classes cavaleiro comendador oficial grande oficial cavaleiro grande cruz das três ordens equestres disciplinadas pela Santa C a menor é a de São Silvestre a classe mais alta pertence a ordem planária seguida por aquela de São Gregório Magno Santa do dia 31 de dezembro Santa Catarina Le Bourre segundo o site da comunidade católica Canção Nova Catarina Le Bourre nasceu em Fem-les-Mautier em aldeia uma aldeia de Borgonha na França em 2 de maio de 1806 seu pai era Pedro Le Bourre e sua mãe Luisa Madalena Gontard Catarina era a nona filha do casal moravam no campo tinha um amor ao trabalho e a simplicidade de vida sua mãe faleceu aos 46 anos quando Catarina tinha 9 anos de idade com a morte da mãe assumiu com empenho a maternidade e a educação dos irmãos alimentava em seu coração o ardente desejo de ver Nossa Senhora pedido esse constante em suas orações um dia dirigindo-se a casa das filhas da caridade em Châtillon-sur-Seine nota na parede da sala de visitas uma fotografia do sacerdote que ela via em seus sonhos uma irmã lhe explicou é o nosso pai São Vicente de Paulo Catarina compreende que ela seria filha da caridade em 21 de abril de 1830 Catarina entra no noviciado das filhas da caridade na Rue du Bac em Paris após seu pai lhe dar permissão para sair de casa aconteceu que em 19 de julho de 1830 sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus pois a Virgem Maria começou a aparecer a Santa Catarina a fim de enriquecer toda a igreja e atingir o mundo com a sua imaculada conceição por isso descreveu Catarina a Santíssima Virgem apareceu ao lado do altar de pé sobre um globo com o semblante de uma senhora de beleza indizível de veste branca manto azul com as mãos elevadas até a cintura sustentava um globo figurando um mundo encimado por uma cozinha olha aliás uma cruzinha uma cruzinha encimado por uma cruzinha a senhora era toda rodeada de tal esplendor que era impossível fixá-la o rosto radiante de claridade celestial conservava os olhos elevados ao céu como para oferecer o globo a Deus a Santíssima Virgem diz eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que mais pedem nossa senhora apareceu por três vezes a santa catarina le bourré na terceira aparição nossa senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta o modelo de medalha de nossa senhora das graças ao fim desta aparição nossa senhora diz minha filha doravante não me tornarás a ver mas has de ouvir a minha voz em tuas orações no fim do ano de 1832 a medalha de nossa senhora viera que nossa senhora viera pedir essa medalha foi cunhada e espalhada por todo o mundo santa catarina le bourré foi silenciosa e fervorosa a Deus em sua humildade passou 46 anos de sua vida no convento onde viveu o evangelho principalmente no tocante da humildade pois ninguém sabia que ela tinha sido canal dessa aprovada devoção que antecedeu e ajudou na proclamação do dogma da imaculada conceição de nossa senhora em 1854 como cozinheira e parteira tratando dos velhinhos no hospício de Engian em Paris santa catarina assumiu para si o viver no silêncio no escondimento e na humildade enquanto viveu foi desconhecida santa catarina le bourré entrou no céu santa catarina le bourré entrou no céu em 31 de dezembro de 1876 com 70 anos de idade em 1933 foi beatificada pelo papa Pio XI e por ordem do arcebispo seu corpo foi exumado e verificou-se que estava perfeitamente conservado até seus olhos ficaram intactos depositaram-no em um caixão de cristal sob o altar das aparições em 1947 foi canonizada pelo papa Pio XII como disse sua santidade esta prodigiosa medalha desde o primeiro momento foi instrumento de tão numerosos favores tanto espirituais como temporais de tantas curas proteções e sobretudo conversões que a voz unânime do povo chamou desde logo medalha milagrosa essa devoção nascida a partir de uma providência divina e abertura de coração da simples catarina tornou-se escola de santidade para muitos a começar pela própria catarina que muito bem soube relacionar-se com Jesus por meio da imaculada senhora das graças Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês El Shaddai Deus onipotente também do hebraico El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas no quadro Pergunte e responderemos no Youtube sim não ou espere a que for melhor ele nos dará afinal é o nosso Pai Eterno nosso Divino Pai Eterno nosso Pai Celestial nosso Aba do Hebraico Papaizinho então ele só quer o nosso bem até um não é o melhor quando o Pai nos dá e agora do Aramaico eu clamo Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus vem Senhor um dia ele voltará e será o juízo final para você ter o céu para sempre ter Deus Pai Deus Filho Jesus Cristo Deus Espírito Santo e todos os santos juntos anjos Maria Santíssima São Paulo São Pedro São Mateus Santa Irmã Dulce Santa Teresa para ter todos esses santos juntos para todos sempre é só crer que Jesus é Deus é o Deus humanado que desceu do céu para nos salvar morreu na cruz como Cordeiro Santo para nos salvar perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco ooooh Obrigado.